O RPG é foda, mano, eu falo. Tipo, o jogo do bala-juguete, ele é muito bom, mas assim como o Warhammer, mais que o Warhammer ainda, ele é extremamente nichado. Então não é todo mundo que vai sentar pra assistir. É um jogo de fugir de trazer pra lá, é velho. Não vou mentir. Será que é tipo uma prisão deles? Ah, tem os sobre-meis. Isso pode ser valeu um olhar. Se eu sou grande pra entrar aí, imagina... Talvez um gato. Sai nada, você acha que o pessoal desse canal sai pra alguma coisa? Até parece. Mano, se eu não estiver enganado, a galera que já jogou aí, tio, você já jogou o jogo. Acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Antes de ir pra próxima área, ou falta alguma coisa. Assim, nessa área pra mim não tô vendo mais nada. Todos os meus objetivos que eu tenho agora, tá falando pra ir pra outra área. Velho, missões. Ainda tem uns lugares? Vá até o Criador Gitanque. Que não é aqui. Até que vai ser o Ombra Eterna. É outro mapa. Siga o mapa dos Gitanque. Hã... Hã... Precure o Oscar em Baldur's Gate. É, o Oscar em Baldur's Gate. É, o Oscar em Baldur's Gate. Que eu acho que é o elevador que eu tava lá embaixo. Que eu acho que é o elevador que eu tava lá embaixo. Guerreiro Gitanque. Viaje até a passagem da montanha. Outro mapa. Viaje com o Karlak. É... Encontro com o Mecânico Infernal. Não fala onde tem. Ali perto da casa da Bruxa, ao sul dela. Eu vou explorar a costa. Mas acho que eu explorei, não? Hã... Algo me derrubou! Só um Insecto. Eu tenho certeza que você vai sobreviver. Além disso... Provavelmente, você vai esquecer de gostar. Pular nas ilhas. Nesse mapa tá me deixando doido. Tinha que o mapa girasse junto comigo. Tem como habilitar isso? Que o mapa girasse junto com a minha câmera, velho? Ah, é um minimapa? Que eu fico perdido, velho. Quem é você, mano? Gandrel. Um zumbi? Esqueceram aqui? Ah, um vendedor. Desculpe, aroma. Você encontra um vendedor de algo frio. Metálico. E delicioso. E delicioso. Um vendedor. Um vendedor. Muitos monstros vão pensar duas vezes antes de fazer uma comida de mim. Um trigo antigo. Se você não pode mascar a sua raiva, espalhe-la. Quem é você, amigo? A mesma coisa que você. Vem para brigar com a senhora desta casa. Ixi, matei ela, mano. Mas... Talvez eu falo muito rapidamente. Você tem um odor de sua própria. O sangue de sangue. Você já conhece o hag, então. Já está morta. Sim, ela não sobreviveu ao nosso encontro. Verdade? Eu não vou morrer a sua passada. Mas eu esperava que ela me ajudasse na minha hunt. Eu posso esperar. Você, por outro lado, já deve estar correndo. Um coven vai ouvir sobre isso. E eles vão parar de procurar para matar um outro. Só muito tempo para focar toda essa energia em você. Quem você está caçando? A verdade é como uma pedra, meu amigo. Nós podemos armar nós mesmos com ela. Ou apenas mais fácil encontrar ela pressada contra a nossa boca. Eu não vou deixar você em perigo. Ahn... Talvez eu possa ajudar você na caçada. Mas já que você não quer, eu não sei por que eu pergunto. Ou não. Ou tá bom. Não vou gastar a inspiração nisso. Tem coisa mais importante. Uma oferta gentilha. Mas para acertá-la não seria mais gentilha. Eu te assuro. Você fez sua parte em lidar com o hag. Agora, minha própria hunt deve continuar. Eu não sei o que eles querem estar caçando. Não tem literalmente nada nesse lugar mais. Acho que é para cá, né? Pular nas ilhas. Que ilhas que você está falando, tio? Vamos ver o que isso faz. Tem um pio aí, parece que pode rolar para o outro lado. Tem um pio aí, parece que pode rolar para o outro lado. Mas é no sul da casa dela mesmo? Ah, esse daqui estou falando. É, não é no sul da casa dela então, pô. A casa dela é aqui, ó. Calma lá então. É, não é, não é. Pelo tamanho do mapa, deve ser a última região que tem para liberar. Ainda não tem um pio aí. Esse lugar está caído Top 10 pulos fodas Santuário Decrépito Aí é bom demais Cheio de bicho bizarro Servo de madeira Seja lá o que isso quer dizer Level 3 Seja lá o que isso quer dizer Seja lá o que isso quer dizer Boa! Seja lá o que isso quer dizer Olha que coisa eles invocam eles mesmos Vamos O que? Seja lá o que isso quer dizer Que coisa é Aeos! Brandirger começou a ter vila Sopro de lama Sopro de lama Primeira coisa, fogo naquele carinha ali Ixi, tem cinco porcento Roda o lama Sopro de 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 lama Que isso, bicho explode em dano Vem Nossa, essa é a velocidade de uma família Ah, pelo menos a explosão funciona neles também Ah, pelo menos a explosão funciona neles também Menos mal Cara, fica literalmente impossível de andar aqui Sopro de lama A Liga A Liga Com o que? Que idade A Liga A Liga A Liga A Liga A Liga Aqui é o combate para impedir que eu se sinto esse movimento Apenas Porque meu amigo Cadê o Brandeer, Brandeer Mano, 98% você erra Não pode ser um nego verdade Não pode ser um nego desse Meu Deus Por que que explodiu aqui? Ah, porque explodiu todos que ele invocou também Nossa Execute 5 ataques em 1 turno Conquista Faz caminho Isso é chato, hein? Isso é chato Caramba 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 Um Caramba Escudo de servo de madeira, golpe e amaranhador de servo Não achei muito interessante não, mas vou levar para vender Muito bem RPG tudo sob movimentação né Toque da Faísca, ataques condutores, atingir com ataque desarmado, portador ganha duas descargas elétricas Ganha vantagem nos ataques contra o custo de metal e inimigos cruzando a armadura de metal Que estiver imbuído de cargas elétricas Passar isso para a Barbara Enemigo com armadura de metal é a coisa mais... Ou para laser também, acho que a laser está sem dúvida Vou dar aqui para isso daí Tudo bem que acaba? Bem, não tão ruim como poderia ter Um bairro vai encontrar um descanso Um bairro vai encontrar um descanso Parece ser e agora morrer Qualquer coisa de uso? Tá, essas ilhas eram só isso Tem mais algum lugar que eu não morei? Que eu devia ter olhado Que aqui é só isso mesmo A gente tem esse lugar aqui, eu não sei o que é O que é que é? Como chega ali? O que é que é isso mesmo? Gente... Se eu explorei tudo É a próxima área agora Tudo indica que é a próxima área Tem aqui também, né? Espera aí Não, aqui não dá para seguir nada Porque eu vim aqui E aqui não parece ter nada também não Ah, tem um pedacinho de terra aqui, ó Aqui também que eu não olhei Calma aí Não sei se vai valer a pena, não é tanto, né? Então, debaixo da terra eu já fiz De umbra eterna, né? Será que tem coisa aqui? Tem alguma coisa nessa região importante? Ou não? De qualquer forma, vamos fazer um descanso longo aqui Que a situação está tensa e dramática Que isso? Que isso, mano? Já pegou alguma penta aí? Eita porra, mano Minha filha, que esgraça! Mas, você já fez tudo dos dueggers Já fez tudo dos dueggers, mano Já fez tudo dos dueggers, mano Já fez tudo dos dueggers, mano E você sabe o que acontece quando você é dueggers Deus, maldito É, ninguém, mas ela Agora? Mas eu estou ficando confortável Não sei se você Me chamar Me chamar Me chamar Eu sou o patron do Will O fonte do seu poder Meu pai foi descanso E o seu cão Precisa 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 Mas, Karlak está ainda respirando Eu tenho mais descanso Que você tem mais descanso Que você, Mizzora E pelo menos Que você pode ser Pessoal Isso não é tipo de conversa Para uma mulher Por exemplo, Karlak Zareil Me manda as respostas Você me disse Que só Ela é uma Ela é uma Não é um monstro Que preciosa Os pequenos Pupsters encontraram seu Clause G Sec. 9 O objetivo Vai ser limitado O inferno O demônico O heartless E o soul Karlak Entra os critérios Por virtude de não ter No coração É verdade Ahn Ahn Já ouviu o suficiente Você não sai daqui com vida Vai direto ao ponto O que que você quer Não, não Essa é a quinta mesmo Foda-se Eu não recomendaria Eu morro E Will vira em Elie Muur E fica Sustado Pelo menos Que me lembra É O Will Foda-se no fogo de Avernus As estrelas de estrelas Estremando o sangue A sua alma A sua alma Passa A sua alma A sua alma A sua alma É Mas se chivrei ao corno Agora Vamos ver Como as fronteiras Foda-se sem A sua alma Preciosa Karlak Tenha um Olhe 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 Oh E Will Não se esqueça Nosso pacto ainda está Tata Tata Vai lá o corno Pronto Pronto Agora Pronto Vou ser honesto Soltio Estou Eu estou Realizando O Will Não me conhece Mas ele escolhe Minha vida Por sua Hora Hora Peraí Rapidão Rapidão Peraí Rapidão Eu O que você acha, o que você acha? É... É, mandando um zap-zup-zum rápido. Ele é um bom homem, talvez o melhor de nós Você pode dizer isso de novo? Quando ele me perseguiu por uma verniz Eu pensava que ele era um outro mergulho Como errei que eu estava Cadê o Will? O que está com discussão? Deus, ela iria direto para as hellas Olha só para mim Eu fiz o que foi certo E Mazora me fez pagar por isso Eu estaria procurando devils e demônios, ela disse Traitores e hipócritas Heartless evils de todos os tipos Mas não Não vítimas de Záriel Não vítimas de inocentes Os pactos de Warlock tendem a ser Desenvolvíveis do que você conhece Will foi sorte que ele não enfrentou Um punição mais severa O Lâmina das Fronteiras tem muito a explicar Ele é caótico e bom, não importa os meios que ele usa Ele justifica fazendo bem É o que parece para mim Assim, o cara O pacto com o demônio Envocando magia Envocando infernal E acho que está de bem ainda É foda Você devia sair desse pacto Uma possibilidade que me levou Muitas novas novas Mas eu não tenho uma ideia de onde começar Ainda de jogar seus jogos E jogar com as regras Essa é a única língua que os devils escutam Não podemos simplesmente tacar ela Para ver se ela aparecer Deve ter alguma brecha no concato Que foi de sua saída Isso é muito estranho Podemos vencê-la Se unir com as nossas larvas Mas essa é a melhor resposta que eu tenho aqui As outras duas não gostei Então Ok Mais alguém que falou alguma coisa Acho que não Time mirror Será que consigo fazer a conquista dos anões? Vou botar só a bebida Para fazer descanso Acho que foi Que caralho Que isso Maluco Se eu estou dormindo Escuto esse som aí Eu nem levanto Você está doido Que que é isso Vamos ver o que é É urso coruja Caçando Observar o pai Em busca de qualquer sinal de ferimentos Oxi Que povo é essa Chamá-los Mano é tão fofinho O urso coruja de filhote Cara Meu Deus do céu É muito fofinho Por que a ciência falhou Com a gente Não teve até agora A paixão de criar Um urso coruja de bebê Para a gente ter de filhote Em casa Pô é tão fofinho Sustentar o olhar de coçada E inclinar a cabeça E direção filhote Está tudo bem Eu sou péssima Descara animais Mas está aqui no edifício Não Nossa Só o necessário Só o necessário Brabo O urso coruja Estes dois Há become Firmes Firmes Brabo Tu faz o carinho No coçada Todo mundo aprova Obviamente Quem não aprovasse o carinho Já mandava embora Cadê o carinho Do urso coruja Agora Acariciar A filhote urso coruja Ah Eu ganhei uma conquista Caraca Quem não pegou Essa conquista Pode banir Da sociedade Porque é o mínimo Eu já vi que não tem Friramento nenhum Suzo da porra Tá ligado As trancas com a CIA Que eles pediram desculpa Deu o reembolso parcial Para quem comprou o farol E até fizeram a DLC Do urso E valeram a pena Todo mundo Sim Tá ligado Tudo isso aí Mais uma conquista Ali Vira Vira Passou o descanso Lombos Usando apenas álcool Você já pode banir O Void Ah E os caras Querem ficar Com o op Com ele ainda O cara não faz carinho Os bichos Querem ficar Com o op Com ele Para acontecer Como você não tem Falado com animais O urso corujo teve Pesadelo com a mãe Que ele sendo morto Com os goblins Que você estava lidando É imaginei que seria Alguma coisa do tipo Já que o barulho Foi dele Mas né Não dá para ir lá Falar com a druida Já que é cutscene Não dá para escolher O que é isso Que é isso Mano Eu estou Birito aqui Bebaço Ressaca Todo mundo Muito louco Olha que fofinho Gente Os dois brincando Eu não tenho Como Eu não tenho como Aguentar um negócio Desse Eu podia ficar Vendo um vídeo De 24 horas De loop Dessa sistema Que fácil Se isso aqui Não foi o que Deu o prêmio De jogo Do ano Não sei o que foi Olha isso aqui Que maravilha Vamos falar com eles Não, eu tenho que falar com eles Eu não vou resistir Mas eu fiquei triste Que eu consegui salvar A mãe dele Porque o jogo Realmente não queria Que eu salvasse Mano É muito fofinho Não tem como Por que ele está falando Com o anão Não é com o anão Não O que é o próximo Eu tenho que continuar Quero falar com você O bravo Com você Puta que me pariu Ai, velho Eu não quero Falar com o anão Eu não quero Que inferno O anão Pega a bolinha Agora você fala Pega a bolinha Faz carinha Eu queria jogar a bolinha Na verdade Ainda bem que eu nem vou Ver essa cena do urso Porque eu matei O astário Eu não quero A bola dele não Deixa a bola Com o cara Ai Pode pegar a bola Não, pera ai Já sei como vai ser o macete Para eu falar Com o filhão de coruña Eu falo Com o cachorro Já descobri o macete Se liga Não Eu falo Com o cachorro Beleza Agora que o cachorro Está ocupado Quer dizer O anão Ai eu venho aqui E falo Com o escuro A história Da estar É mais triste Triste O que mano O cara queria chupar Meu sangue Ok A voz do urso de coruja Não é tão fofinha Quanto ele Faz o carinho dele Sempre bom Mano Olha a carinha Desse urso de coruja Eu não tenho Maturidade Para isso Olha a cara Desse bicho Eu não consigo Eu não aguento Eu podia ficar 24 horas No carinho dele Foda-se Gosta sim Faz sentido Não é isso Amigão Já falei O que eu tinha Que falar Olha as unhas O que tinha Que olhar as unhas O que é que tem O que tem O que tem As unhas dele Tem nada demais É para fazer carinho Mais gostoso em você Quando eu te acordar De manhã É só uma unhada Na cara Então é isso Acho que eu fiz Tudo da região Pelo que eu estou vendo Aqui Então a gente vai subir Por umbra eterna Do elevador Que eu vi lá Embaixo Acho que era aqui Não Não era aqui Não Forja atroz O elevador De forja atroz Que a gente vai subir É igual a divinos Que colocou de região O trocou o ato Ou nem A luz Em meus braços Onde está a estatua Você acha? Human Certamente Um deus Talvez 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 Eu não sei você, mas ainda tem mais coisas. É, só essa partícula que eu estou vendo. Catherick Thorm, um nome familiar. Halsen mencionou seu fortalecimento, profundo no terra. O Bretterna já fez tudo já que tinha. Você está falando de Catherick Thorm, o comandante dos inquisidores sombrios? Hum, um poderoso, encarnado na escuridão, dez mestres, e dez mais. Mas eu me lembro. Há o trabalho, e a sangue. Há o armamento da Thorm. Há o inferno da Thorm. Há o inferno da Thorm, o inferno da Thorm, o inferno da Thorm, o inferno da Thorm. A Catherick Thorm, o inferno da Thorm, o inferno da Thorm. Até você morrer. Você fez a parte que vai pelo templo de Selune com os Miconidius? O que é Miconidius? Por esse nome eu não lembro não. Mas eu me enfrentei uns anões lá. Mas eu volto lá pra mostrar pra vocês depois. Que memória impressionante. Quantos anos você tem mesmo? Eu me enlouqueci minha mãe, e a sua mãe e muitas mãos além. Desculpado por ver muitos viverem. Desculpado por ver muitos diem. Mas a gente voltou lá só pra ter certeza. Eu lembro dos fungos lá, explodindo tudo. Que tipo de ferro infernal poderia ter destruído o exército de Catherick? Eu vi tuscas e a carne. O inferno, o fogo e os ovos. Isso veio com os Masc-Men. Crasando. E cazando. Isso foi há muito tempo. O que Nery tem a ver com Catherick? Eu não sei nada. Então eu não digo nada. Mas eu ouço o nome dele novamente. Dado... 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 Você tem o que eu acho que esse limpeço vai dar? Você acha que ele vai falar outra coisa? Corto. Corto, Dom. Não pense também mais. Reste. Eu te vejo seguro. É o ancião que tá falando comigo já. Ah, esses dois ainda estão falando. É aquele sangue? Não, não importa. Esqueleto. Esses botes têm visto tudo. Armadora de Inquisidor Sombrio danificada. Diário de Inquisidor Sombrio, vamos ver. Ciclo 40. Sei que é proibido entrar nas câmeras da Inquisidora, mas não consegui me conter. O Master Ketterick não ordenou que usássemos tudo ao nosso alcance para superar os adversários de Char. Ademais, se a Sybil queria manter o amuleto em segredo, deveria ter escondido melhor. Ciclo 42. O amuleto me concedeu um poder, uma energia que eu nunca... Dantes Vira. Nunca havia presenciado tamanha valentia. Tamanho júbilo. Mal consigo evitar o sorriso constante no meu rosto. Todos já estão zombando. Ciclo 45. Acabou graças à Dama das Trevas. Cibiu arrancou o amuleto da minha garganta e jogou-o na lava. Começou se estava morrendo de tanto gargalhar. A minha insanidade passou e agora aguarda a minha correção. Afinal, Cibiu jamais teve piedade com nenhum ladrão. Ajude o espírito do amuleto. Que espírito e que amuleto. Ah tá. Mão apresente de Brannos Craves aqui. Hummm. Mão apresente de Brannos Craves aqui. Hummm. Que quer que os tenha matado, fazendo amizade com uma deusa poderosa. Qualquer que matou um monte de Sharyn pode ainda estar aqui. Só dizendo. A maneira que esses corpos provam uma coisa. Essa é a cidade de Helsing mencionada. Vamos ver. Não tem nada. Caraca, aqui é pra vocês no chat, hein. Acabei de achar o livro de vocês, gente. Aqui ó. Sobre a preguiça, a gula e os pecados. Esse aqui é pra vocês. Vou até ler, né? Aguente, aguente, aguente. Assim ordena lá do guiro, capataz. Aguente. Grite quando sua marreta atingir a pena. Aguente. Espreveje quando seu machado arrebentar a cabeça do inimigo. Aguente. Berre quando sua chibata soitada com os escravos. A labuta é um dever e uma bênção. A labuta é um prêmio que ofereçam nossos filhos ao servo. Não parece muito a ver com o negócio, mas enfim. O título. Porém, atenção ao inimigo da labuta. O flagelo que açoita todos nós. O Tonel. Afinal, ele não derrama apenas cerveja. Espalha também indolência, gula e distração. O Tonel é o fardo de qualquer clã. Pesado demais de se carregar e inútil demais para concluir. Atire-o no umbro largo. Que ele afunde até as profundezas e grite mais uma vez. Aguente, aguente, aguente. Mano, não é esse livro que eu li. Não é possível. Com esse título... Não faz sentido. Oxi. Não entendi. Dá um tomate podre aqui, chat? Eita porra. Olha esse visual, mano. Que pica. Ahn... Eu não consigo pular. Eu vou ter que pular para mim. Ahn... Foi fapa não mesmo. Oxi. Eu tentei pular e não consegui. Com o objetivo. Então, desarmar... Deve ser que o Ladino vai trabalhar agora. Quinze? Ai, foda-o. É... Não deu muito certo. Mas eu tenho mais kit para desarmar, eu acho. Ué... Eu tenho mais kit para desarmar. Eu não vou gastar inspiração para abrir o baú. Para abrir o baú, meu irmão? Mas acho que agora que já foi disparada... É só alegria. Vem me sair. Nice. Super cerca de faíscas. Aura elétrica. Ações de classe. O que se faz? Consome 3 cargas elétricas e dispara um estouro de eletricidade que fere e causa um lampejo nos inimigos próximos. Eu também vou ter que fazer a build do super choque aqui. Eu já peguei tanto item de choque... O jogo está falando para mim. Meu... Faça. Apenas. Estou sentindo o que vou ter que fazer, gente. E dá para fazer. Eu equiparei esse daqui, ó. Que aí eu faço a superfície de água ficar eletrificada. Ganhei 3 cargas elétricas. Aí eu equiparei essa daqui, que me dá a aura elétrica. E... Tinha uma lua que hoje eu não sei se eu vendi. Certo de esperar. Eu quero sangue. Há trabalho para fazer. Eu posso ter vendido. Alt-Giro com um ataque desarmado, portador ganha duas cargas elétricas. É... Isso aí não vai ajudar muito pelos ataques desarmados. Eu acho que eu acabei vendendo a outra luga que eu tinha. Que aqui realmente não estou vendo nada. Mas enfim. Outro passo em frente. Um Sh exploding no abismo. Vamos descobrir o que matou essa galera aqui então. Deve ser um balrogue como eu disse A balrogue, a demon from the ancient world. This foe is beyond your skills. Run! You gotta... O que está pegando gente? O cara desistiu de falar comigo aparentemente. Está falando comigo. O do Ergner pedindo ajuda para um anão. Nunca pensei que viria essa cena. O cara desistiu de falar comigo gente. Nossa, é verdade. Amanhã vai ter protestos dos patriotários. Nossa, amanhã vai ter tanta coisa boa para ver na internet. Meu Deus do céu, eu mal posso esperar. Amanhã eu não posso sair por nada das redes sociais. Vai ter tanta coisa para dar risada que vai ser lindo. Não há mais. Não há mais dor. Não há mais trabalho. Todos devem morrer. Respira e concentra. Se você atacar seus senhores, aniquilaram o rebanho. Senda sua fúria e vinte-se peloador que sentiu. Não atacar todos nós, mas apareça seus senhores. É isso. Amizade animal também. Toma. Vantagem. Tudo que tem direito aí. E por causa da arma. Acabou o rebanho. Tem que chegar lá para não. Vambora Tá no rápido? O que que tá no rápido? Eu acho que se isso custa o custo Vambora Eu não entendi também Por que o dado ficou rápido Toma Só pra ficar esperto Vá, Lazio Pule Oi, meu chapa Hum Tome Se eu conseguisse chegar ali, eu jogava ela lá embaixo Em posição Não sei se dá É no só movimento Então, vamos jogar um desse daqui Errou Errou? Acertou? Não sei Ok, vai sair depois Que isso Violência aqui, meu Esse patrocinador do caminhão é muito bom, né? Na verdade, quando você fala patrocinador do caminhão É tão genérico Já teve tantos Pra mim, o melhor patrocinador do caminhão é que eles falam assim Estamos sabendo agora Que o presidente Jair resolveu agir E agora o Brasil está em estado de sítio Esse é o melhor pra mim Esse cara viajou legal Convocar familiar Convocar familiar Possada Ih, eu consegui colocar possada pra colocar aqui? Exit! 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 Nós conseguimos! Nós conseguimos! Tiramos os homens Ah, o brasileiro Não dá, mano É o brasileiro Não dá, mano Brasileiro não dá Simplesmente Entendido Tome Esse é o seu fim 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 Ah, é só a alegria, né? Não tem como Tô achando um jogo aí, coçada. Ah, que se você matar esse bicho vai ficar muito puto, velho. Pior que me faltou ação para empurrar você, mas não tem problema. E aí, tanque, hein? Caraca! Estava de horrores de acertos. Tchau! Feel my mistresses, Ross. Outro combate. Vamos lá. Outro passo em frente. Isso aqui dá para acertar só ela? Acho que sim, né? Poxa, pegou no touro também? Não era para pegar no touro não. Perdão, amigo. Pronto, resolvido. Cara, até o momento essa magia dos poros, assim, não é coisa muito boa não. Vou ser sincero com você. Mas é o que tem, né? Eu vou acertar. É o que temos para hoje. Eu não vou ter medo. Tome. Tome de novo. 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 Pode fazer um favor de destruir aqueles escombros antes de ir embora? Você me ajudou. Eu te ajudei. Eu não sei nem que escombro é esse, mas... Ah, esses escombros. Não destrui ainda não, gente. Boa! Caralho! Muito bravo você aí. Boa! Top 10 bods da humanidade. Adamantina, linguiça... Qual é uma linguiça aí, chat? Ah, mas amanhã vai ser um dia maravilhoso. Mal posso esperar. Que hora que começa essa belezinha amanhã? Prefere salame? Tem salame também aqui, não. Não sei o que me aguarda, mas eu tô indo, velho. Tenho medo do que possa acontecer com a minha pessoa. Só digo uma coisa e não tá isso, velho. Aí é osso. Orbe da visão no escuro. Que isso? Eu virei gótico suave do nada. Que isso? Calma, meu Deus. Meu Deus, cara. Calma aí, jogo. É... Você não espera que eu pule essa distância, né? Eu acho. Nossa, todo mundo falando de percepção. Prepara que vai explodir tudo, velho. Vai explodir tudo aqui, se prepara, gente. Põe por um, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta que pariu, né, velho. Se eu precisar desses companheiros fazer alguma coisa pra mim, velho, eu tô fudido, velho. Olha que beleza. O que é isso? O que é isso? Esse é o trono. Tá com raiva isso. Na rádio. É, ó. Hummm Ainda não estou vendo a lavanda do outro lado Ainda estou aqui, então é o progresso Moving ahead Flaca de dormitória Eu preciso achar um jeito de trazer ela pra cá Na real, velho Deve ter algum esquema aqui, né Que ela possa dar a volta lá em cima depois Uma pergunta, Zang Se você não conseguir achar algo Em um ator que talvez nunca Nossa, calma aí Que talvez nunca Vá haver, até sei, joga umas 5 vezes Eu posso contar Tipo, eu sei um que é difícil Eu não entendi a pergunta Com todo respeito Com todo respeito Aonde você está vendo isso? Pegada Cá, esse lugar é muito pica, tá? Não sei como é que eu vou trazer a Carla pra cá Não vejo como Não vejo como Eu gostaria de fazer, obrigado Toes, toes Será que dá pra arremessar alguma coisa No bagulho e ativar ele? Simplesmente O QI do Kunal Bárbaro aqui, velho Dá licença Tá valendo dica ou nem? Depende Isso aqui é da dica do que? Se você não acha algo Em um ato que você nunca vai ver Jogar, sei lá Mas 5 vezes eu descobri Eu posso contar Cara, se não for nada importante Que vai mudar a minha vida Eu não preciso, né? É o que eu vou jogar duas vezes No canal, assim Nem por questão de eu não querer É por questão de tempo hábil mesmo Antes de eu entrar nesse dormitório Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu salvar também, né? Minha máquina infernal tá foda aqui, velho É, eu acho que é um lugar importante Vamos pra lá onde eu tava da primeira? Depois a gente vem pra cá O que está dentro? Eu vou dar uma olhada Ah é, aconteceu uma baguncinha generalizada aqui em verdade, e pior que eu não faço ideia do que pode ser que causou tudo isso, não me falem, obviamente, estou na minha cabeça pensando em uns monstros aqui, mas não consigo pensar em algum que tenha feito tudo isso. Nossa, 18 é foda, vou ter que ir na porta, mano, o melhor ladino, não tem nem como que isso, que isso, calma, o que tem aqui, javali infernal, legionário merregão, excelente nome, legionário merregão, conheça crescer espinhos, lide com isso, pode fazer um termópilas aqui, nossa, é um cara a mais de um cara a mais, não é mesmo? Tá machucando o pezinho, amigo? Só profissionais atirando de longe aqui, filho, você já morreu já? Ok, ele não morreu, deixa meu nome ser conhecido. Algumas coisinhas... Algumas coisinhas... Algumas coisinhas... ou não? Ah, não, deu. É, já dizia no Sr. Zenezer, os anões cavaram fundo demais. Toda vez que eu batendo ele tá mudando, é isso? Quando javali infernal foi atingido por um ataque corpo a corpo, quem fez ataque foi em chamas por 3 turnos, que delícia, mas que delícia! Caraca, tá difícil! Caraca, tá difícil! Fica em chamas pra ela não é nenhuma novidade, né? Quer outra? Ah! Thrift e letal! Eu tenho muito na minha mente... Ah, bem, dentro! Um dia eu vou encontrar um descanso. Como é que eu vou encontrar uma perda? A cara eu vou encontrar um descanso em que eu posso ir? Eu tenho uma perda longa pra frente. O que é mais longe eu posso ir? Geleia ucre Alabarda de merregão Máscara curiosa O que está fazendo aqui? Nunca vi algo assim Máscara da folha de diabo Outra máscara Máscara do que parece Não seria muito confortável Essa besta vai para a Karlak Soldado Tudo bem, agora Vamos atrás A chave é do que? Não lembro de nada que estava trancado Vocês lembram, chat? Algum lugar que estava trancado? Era essa chave? Nossa, o espírito do amuleto está muito longe Aqui tem reserva de pólvora de fumas também? Calma aí, cadê? Não peguei nenhuma Não lembra? Aqui está marcado como reserva de pólvora de fumaça Mas eu não ouvi nenhuma O que está escondendo aqui? Enfim Se não lembro onde tem A porta para descancar Não existe a porta Simples assim Seguirei meu caminho sem arrependimentos para cá Siga-me os bons Aqui o pau vai comer, tá? Mapa do retiro da lua Mapa do retiro da lua Acho que é interessante a gente dar uma olhagem nisso daqui Parece simples O que é isso? Esse mapa de guerra detalha um plano para atacar o velarejo e o retiro da lua Motivando os soldados a matarem na surdina e sem misericórdia E aí, Matheus, boa noite Supunhetamos que não exista um mapa, exatamente O que é isso? A retaguarda está queimando O que é isso? É uma de inquisidor sombrio Ablução da sombra Ablução Ablução Ablução, existe isso? Caso esteja escurecido por sombras, o portador recebe mais um em teste de resistência quando sobra ataques Eu só quero esses daqui Pode ser usado para moldar uma peça única de equipamento O molde parece feito sob medida para uso em uma forja particular Um molde estil Usado em forjas para castar armas e armas Sim, personagem, eu acabei de ler isso Tem duas alavancas suspeitas aqui, hein? Vamos ver Se vocês fossem puxar uma alavanca dessas, vocês escolheriam a primeira ou a segunda, gente? Sem pensar muito, primeira ou segunda? Segunda? Então, vamos ver se você escolher a certa Segunda? Terça? Nse o aoite alterna! E aí, vamos certo? Não novamente E aí, boatadas Onde vai para oro? Vai por dentro Logo assim Você passa uma arte pra chegar aqui eu teria que... não sei o que eu to vendo daqui, como que eu vou chegar lá? por aqui não tem como, por aqui também não, por aqui eu morro devera suspeito isso daqui mas a princípio esse negócio tem que estar ali se eu pular aqui é morte 100%, menos 10 pv acho que seja o caminho que o jogo quer que eu faça e eu não tenho queda suave graxa definitivamente não tenho tinha algum outro caminho que eu deveria ter feito aqui atrás? acho que não algo desse pra descer, talvez esse pra cá dá então é aqui uma coisa que você tentou na primeira vez e fez Live de Battles 3 a gente tem que entrar que vai precisar entre os outros e talvez até agora a gente vai precisar das classes e agora dá pra mudar a aparência com o espelho ah sim, eu fiz isso da outra vez, mas... pera, dá pra mudar a aparência dos NPCs também? porque as classes eu realmente escolhi tudo, de todos aqui dá pra derrubar esse aqui não, a cabeça deles? esse aqui aparentemente dá e tem uma coisa voando aqui passa ai alguém vai nessa área aqui lá vem uma cobaia não, não parei não vai um pouquinho mais pra lá ah fica aquela bolinha, ele vai voltar aqui tô com sobrepeso por quê mano? calma ai deixa com sobrepeso e me quebra pulei pra cá fudas siga meus bons pulei puderam continuar mantanto que ninguém queria me atacar aqui não até o momento Mas eu acho que eu já sei o motivo que eu vou puxar a briga aqui Esgnovo ali Esses malditos tem algum nervo! Cuidado esse burro! Nia dies e os cabelos morreram E isso também acontece com os novices O que é esse olho que é, mano? Você olhe no olho, sua reflexão se olha para trás Quanto mais você olhe, mais desesperado você se sente Há uma presença, você está vendo É o Sauron, pô Acessar a presença, escutar o olho, sorrir e acenar Vamos ver o que é essa presença aí, mano A consciência surge dentro do orbe Primeiro, existe a nele Depois, um par de olhos raros O sangue agrega a sua escala enquanto os olhos olham em você Então, olhe. A conexão está rompida Será que é o Rafael? Aquele demônio que chamou a gente? Tá, acho que a fórmula que eu preciso vir é para... Nossa, estou perdidaça aqui, mano, sério Perdidinha Mas acho que vou ter que terminar esse negócio amanhã Porque vou ter que sair agora Deixa eu falar com esse Sauron Com certeza Porque eu vou ter que sair agora E aí Quero mais Fácil! 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 Before I carve my name into your arses